Abutres do Brasil, você sabia que o Brasil abriga 5 espécies distintas desses incríveis animais? Mas afinal, o que torna esses pássaros tão essenciais para o nosso ecossistema? Será que você já se perguntou como esse gigante do céu consegue localizar caças a quilômetros de distância? E que papel eles desempenham na manutenção da saúde ambiental? E vamos começar com o urubu de cabeça preta. Ele é facilmente reconhecido pela cabeça e pescoço, sem pênis e de cor preta. Essa espécie é frequentemente avistada em áreas urbanas, aproveitando o resto de comidas humanas. Isso mesmo, ele desempenha um papel crucial no ecossistema, ajudando a limpar carcaças e resíduos orgânicos. Seu comportamento social é bem interessante, pois muitas vezes são vistos em grandes bandos, o que facilita a localização de alimentos. Agora vamos falar do urubu de cabeça vermelha. Diferente do urubu de cabeça preta, esse tem cabeça e pescoço de cor vermelha. Além disso, ele possui um excelente olfato, algo raro entre as árvores, o que o ajuda a localizar carnícea escondida sobre a vegetação densa. Verdade. E além disso, o urubu de cabeça vermelha costuma planar em grandes alturas, aproveitando as correntes térmicas, o que lhe permite percorrer longa distância em busca de alimento, sem gastar muita energia. O próximo urubu é o urubu de cabeça amarela. Este é um dos menores que usam os urubus e prefere habitar em áreas mais abertas, como savanas e pastais. Sua cabeça amarela, brilhante, é uma característica distintiva para reconhecê-lo. Sim. Apesar de ser menos comum do que seus parentes, ele também contribui para o controle de caças na natureza. Sua dieta é composta principalmente por carniça, mas também pode consumir pequenos animais mortos. E vamos falar agora do urubu rei. Este é sem dúvida um dos mais impressionantes de todos, com suas cores vibrantes na cabeça e pescoço, e também o maior entre os abrutos brasileiros. E não só é grande, mas também possui um bico extremamente forte, afiado e capaz de rasgar até as peles mais resistentes. Este bico poderoso é uma grande vantagem quando precisa abrir uma carcaça dura. Por fim, temos o urubu da mata, que é encontrado principalmente nas regiões da Amazônia. Este urubu tem uma cabeça de cor amarela pálida e vive em florestas densas, o que o torna mais difícil de ser avistado. Exato. O urubu da mata se adapta bem ao ambiente da floresta, como o urubu da cabeça vermelha, e tem um olfato aguçado que ajuda a encontrar alimento em meio à vegetação. Agora um detalhe interessante sobre o urubu rei. Se os filhotes nascem cobertos por uma pernúcia branca e densa, que os ajudam a se manter aquecidos, eles dependem totalmente dos pais para se alimentar, recebendo comida regurgitada, até serem capazes de se alimentarem por conta própria. É fascinante como esses filhotes crescem rápido, em poucos meses, já começam a desenvolver as penas coloridas, característica dos adultos. Isso mostra a incrível capacidade de adaptação e sobrevivência dessas aves, desde uma idade muito jovem. E aqui acaba nossas curiosidades sobre os urubus do Brasil. E aí, você gostou desse vídeo? Curte, compartilhe e se inscreve no canal para nos ajudar a bater a média de 10 mil inscritos. E também não se esqueça de se inscrever para você poder assistir nosso próximo vídeo, nossa próxima viagem. E fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho